Tá ligado, então faz o favor, ae, presta atenção na condução, se bater um milhão, moita, ano que vem só batalhação, ae Vai cair, vai cair, não sou retardado, porra, nessa porra caiu, subiu, ae, toma aqui, cê me engoliu, porra Cê é um retardado, o bagulho aqui só sobe no décimo, meu aliado, ó, até esqueci o que que eu tava falando Ah, eu tava com um novo plano insano, não sei, eu acho que eu tô meio mil graus, repousar um pouco e ano novo, tentar o nacional Ano que vem, pá, o K1 vai me trombar na seletiva, eu tô até vendo, futuro, eu vou te matar, seu maldito, e quando chegar lá vai ter dois milhão de inscritos Que emocionante, fazendo aquela rima, eu sigo aqui sempre adiante, faço aquela rima, demorou meu aliado Quando chegar o bagulho tá ficando boiado, cê tá ligado, a rima aqui não breca, mas se chegar um milhão o Bob vai correr de cueca Gente, isso é conteúdo pra uma vida inteira, cês não tão se inscrevendo, pô, cês tão de brincadeira Eu vou seguindo agora, já fazendo, moleque patético, esse bagulho aqui vai ser épico Mas ninguém quer ver essa cena do inferno, com essa proposta pra guitarra moderno Cê tá ligado aí, moleque, não passa, vamo fazer outra proposta pro parça Se o bagulho bater um milhão de inscritos, amanhã ele trampa com a cueca por cima da calça Porque o Oscar tá lá no bagulho, fazendo aquele método vai entregar com orgulho Veja bem, eu vou seguindo mais além, mas essas coisas eu não desejo pra ninguém Muito suave com o povo, mas aqui tem um fera da improvisação Queria chamar pra chegar aqui meu mano Vinicão Que também tá presente, tá na casa, o mano das antigas representava o Braza Representa até hoje, e foi inspiração pra muitos Chega aqui meu pássaro, mostrando sempre tu e tô Aí, o brabo tem nome, o nome é Vinicius Não, ninguém vai te admirar no instrumental Façando uma visão, com muita inspiração Junto com os irmão, que quer bater em um milhão Mas nós aqui é só oito Oito vezes três, que deve dar trinta e dois O bagulho é matemático, não deixo pra depois Tô tranquilo com os plásticos, mano é suave Cê tá ligado sempre dirigindo a nave Nave é um telefone, nave é computador E quem tem a visão, tá no pique professor Sem intimar, chegando na humilde Mas se bater vai ter revide MDV representando direto de BH Batele é da aldeia somana Moro, ideia muito louca, no efeito ioió Uó, 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 uó Vou dançar quem não gostou, ó O Cauã é meu amigo, e das antigas Perdido no mundo, evitando mais fadiga Já arrumamos briga Já até cagamos lombriga Foda-se, essa é a nossa vida Irmão, tá aí pra isso Cê tá ligado, né, não atrapalhou no serviço Ô, tá ligado, olha só Eu vou chegando agora, eu lembrei dos B.O. Eu nem posso falar disso Que é esquisito, não esquece Lembra o que cê fez de miolo com maionese Maionese, não Sei lá o nome daquela porra Mas aí, ficou da hora aí, cachorra Cachorro Eu falei tudo errado Mas eu te xingo Porque cê é meu amigo e retardado Já tá acostumado Cê é de miliano Tá tomando o cu, mano Eu te amo Aê, irmão Naquela época Quantos impostos Ficar louco em casa Roubar cachaça no posto Cê tá ligado, aliado Com uma ombaseada E reza pra não tomar um enquadro Quantas vezes descendo, Augusta Só perguntando quanto que custa No final, olha só a situação As menina falava que só queria dinheirão Eu feiro esse cincão Ela falou em seu amiguinho Já que ela não quer cincão Então eu feiro esse cinguinho Cê tá ligado, eu não tinha tanto dinheiro Mas eu tinha parceiro Amizade era verdadeiro Quantas batalhas não existia direito E hoje em dia os mano já chegou e fez o respeito Cê tá ligado, hoje em dia eu sou sujeito homem Trampando todo dia pro meu filho não ter fome Conforme o passado a gente pensa no futuro Eu sou o memo com um bolso cheio, bolso duro Cê tá ligado, é assim meus problemas eu aturo Antigamente eu sabia que era imaturo Não era pra ser Por isso não foi Vejo o destino Um futuro lindo Me dizendo oi Vai vendo mano É assim nesses planos Também vou responder oi Com o beito dizendo eu te amo No instinto eu sentanejo Cê tá ligado mano É isso ai que eu vejo Vai vendo Olha só moleque Olha só na moral Fazer dinheiro pra caralho Não ia ser mal Fazendo dinheiro o tempo inteiro O que que é isso? É ser pistaleiro Improvisando até com a situação O bagulho é ter sinistre É concentração Caraca mano Não vou ficar nervoso Só os malucos esperto Que é cabuloso Cabuloso É muita gente concentrando ao redor Porque hoje a ideia é uma só Mas tem que ficar tranquilo Fazer as coisas com pressa É tipo aquele mano que fala mas diz conversa É tipo aquele mano que fala e se contradiz Mas pra ser feliz Entendo que tá no quadro escrito com giz Não é o giz de pó Bagulho é muito louco Eu curto o RZO Quem curte sabe Zona Oeste É muito tenso Bagulho é muito louco E o talento é imenso Não é porque É só meu É porque a gente divide Compartilhar Pra poder somar é sem revide Se liga Tamo aqui no ringue Batalha da aldeia A gente recreia Também vai ter aceios Mano fala de pastor Tanto assunto Tanta ideia Bagulho é muito louco É tipo uma epopeia Ou então uma colmeia Sente o mel Isso é doce Mas se vacilar no pescoço Nós faça a foice Cê tá ligado Tipo aparando o drama Do galamado Tá ligado Nem quero saber A do vizinho Sei que eu não tô sozinho Os aliado tá do lado Eu nem preciso ler um pergaminho A história tá no coração A história tá no olho Cê sabe que é verdadeiro E não é piolho Tamo com os mano Batendo um milhão Sabe por que parceiro Isso é foco na ação Foco na construção Foco sem muita emoção Se emocionar demais Cê sabe Eleva a combustão E você se perde Só que os mano É tipo nerd Cê tá ligado Usa droga Não aprendeu Proherd Proherd é muito louco Tentando limitar Nas ideias Meu parceiro A gente está aí Pra endoidar É pra endoidar a mente Dessa sociedade maluca Cê tá ligado Então bate na curuca Bugada lembra capoeira Capoeira lembra xingada E vacilo é rasteira Tá ligado Sem ficar de bobeira Os irmão vai rimando Porque tem foco nisso A semana inteira E é o ano inteiro parceiro Tá ligado O intuito de brasileiro Dos cara que é humorista E é guerreiro Tem que ter bom humor Se não for engraçado Não tem calor Mas cê tá ligado Se falar demais Tem caô Então é uma coisa Que cê tem que ficar Nem muito preocupado Cê tem que ficar de boa Chamar os chegados Neguinho que é profissional E que sabe trabalhar Porque as ideias tão aí Só basta a gente juntar Eeeeeee Bota mais um beat 150 bpm Tu será pra mim Vou correr de cueca Pô Vai correr de cueca Se inscreve aí Faltar pouquinho Que eu vou correr de cueca Mas cês vão ver isso ao vivo Eu vou correr de cueca Vamos passar uns 10 Vamos passar uns 10 Pra comemorar Pra mais não ser trollado É, mano Não, mas depois vai passar Não, mas depois vai passar Alô Vô 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 Muita ideia Vocês jogaram por aí E o importante é o MC acompanhar e deixar fluir Deixa fluir Ninguém vai desesconstruir Eu falei errado, mas é isso Tamo aí, tamo lá Em qualquer lugar, irmão Sujeito homem Com a atitude de pegar no microfone E mudar a visão de quem nos escuta Freestylero de verdade inato Essa porra é minha luta Não ganho dinheiro, eu não sou valorizado Mas aí, parceiro, calma Que meu corre é suado Corre de cada um Tá sendo valorizado É isso, mano Os nossos planos têm mudado Assim como a vida toma nova direção E por isso eu valorizo o suor dos meus irmãos Também Senão não ia chegar a lugar nenhum E cada um ia ficar no seu canto excluído Não é bandido, ia ficar banido Mas é mais fácil a gente se aceitar e tá envolvido Pô Isso faz sentido sim Prestar atenção Quando todo mundo põe na linha o seu coração E isso aqui é batimento cardíaco Tá ligado, né mano? Que eu não sou nem síndico e nem cínico Eu sou um cara que se expressa Entrou na minha frente O atropelho é sem conversa É isso, irmão Eu também sei respeitar A ideia nós tem de monte Basta saber trocar Saber se identificar Isso é poesia Isso é poesia Que dura na rua De noite e de dia Por onde a gente vai A peteca nunca cai Se bater de frente Fica nela de Muay Thai Ei Moitá, calma Lá Tem pessoa da minha vida querendo cuidar E ó que eu ainda nem tô rico Mas pode cuidar da minha vida Vai que um dia eu fico Aê Com a minha vida tranquileira Tá ligado, mano Ná ginga de capoeira Ó ginga, sueg, lá nunca tá entregue Também tô no rock Também curto regga Fumo um baseado Inevita Fez Cé aldeia Que não cuida da vidareia Hum, sete, 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 calma aí o pivete, ó como é calma Ai, Moscou é canibete, ó Nunca mexa com uma mina desprevenida Cê não sabe que a mina hoje é bandida Sempre levo rima pra qualquer lugar que eu for O freestyle que eu faço é dotado de amor Então eu vou seguindo na maior conexão Sem ficção, vicção, melhorou minha dicção E fui seguindo desse jeito pelo vale do freestyle mais sombrio Às vezes os dias frios Eu vou fazendo minhas rimas vazias Que contagiam e enchem os corações Parece que cada dia que dá certo É como se fosse a Deus atendendo minhas orações A vida não tá easy, escreva seu release Faltava um milhão, hoje em dia falta quinze Eu sigo desse jeito, olha só, meu moleque Fazendo o universo, isso aqui é puro rap Baixou pra 82, que o resto vem depois Eu penso no que já vem, foda-se o que já foi Se não era pra ser nosso, não vai ser Isso serve pra tudo, dinheiro, família e amigos imundos Olha só, o jogo é sujo pelas ruas Mas mesmo assim a saga continua com os parceiros Mais roeiro, aqueles ratos loucos que saíram do bueiro Invadiram a cidade de camisa larga Aquele estilo que os gambézinho flagra Sabe como é? Já pediu meu RG Enquadrou, já chegou, não tem nada no QG Pode crer, então eu vou sair aqui andando Bermuda e chinelo na Paulista, eu tô xingando A Patricinha não aguenta quando vê uma loca Que chega lá no beca e pede uma coca E vai comendo um lanchinho gostoso Eu paguei com meu dinheiro, por isso sou orgulhoso Cê tá ligado? Eu não preciso em roubar Cê tá ligado? Eu não preciso em matar Na verdade eu precisei me escutar E um dia eu descobri que eu sabia rimar E levei os meus sentimentos à frente É quente, às vezes eu não sou tão coerente Já falei merda, quem não falou? Até os caras que usam a batida e dizem que serve a vida ao senhor Olha só, tá complicado isso, irmão Por isso eu acabei com o beat junto nessa sessão De pessoa, de pessoa, de quebrada em quebrada Cê tá ligado? É história na caminhada Talvez sem a sua geração, sem a sua geração Eu não tava fazendo improvisação E hoje eu tô aqui na maior conexão Com meus irmãos fazendo isso em cima da batida Então eu chego à conclusão E a minha visão é que Rio Hip Hop salva vidas Ele transforma vidas, é a ferramenta E nós representa sempre usando ela Por isso que nós bateu um milhão Porque isso é visão, é trabalho da base Favela, isso mesmo que nós é Nós chega de pé, tá ligada? E meu mano, junto com a ralé Que um dia não dava nada E hoje onde nós tá? Conseguiu conquistar Já conseguiu chegar, piar, brotar Em vários lugares Os acessos que antes não dava pra imaginar Cê tá ligado? Há dois anos atrás Quem era o quê aqui nessa terra, rapaz? Tá ligado? Só que nós é mais do que as... Mano... A galera tá trolando, amor Que cóça! Nossa, a galera é fulgão Vai, 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 vai! Vou! A galera tá trolando, né? Uou, 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 uou. Caralho, que bosta. Ah!